Você é Recife, você é Veneza, é Capibaribe É tanta beleza, você vai e vem Onda de poesia, é nobreza cheia de fantasia Você é o que você quer ser Ela é o seu cartão pra fazer acontecer Você é algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é o que você quer ser Ela é o seu cartão, aconteça Você é o seu cartão, aconteça